Se você está em busca de uma lixadeira de parede eficiente e com ótimo custo-benefício, chegou ao lugar certo! No vídeo de hoje, vamos apresentar as melhores lixadeiras de parede disponíveis no mercado. Seja para uso profissional ou em projetos domésticos, escolher o equipamento certo faz toda a diferença no acabamento final. Selecionamos modelos que se destacam em potência, praticidade, versatilidade, claro, segurança. E para facilitar a sua decisão de compra, os links dos produtos com os melhores preços estão na descrição e no primeiro comentário fixado deste vídeo. Todos os links levam para lojas grandes e confiáveis, onde você pode comprar com segurança e aproveitar promoções imperdíveis. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos vídeos com análises, dicas e comparativos que ajudam a fazer escolhas inteligentes e econômicas. E agora bora conhecer o primeiro modelo da nossa lista. A primeira lixadeira de parede que apresentamos é a Linus LPL 850L, uma ferramenta projetada com um enfoque inteligente que combina desempenho e conforto. Esta lixadeira se destaca por seu design compacto e leve, facilitando o manuseio e permitindo alcançar áreas de difícil acesso com mais eficiência. Sua construção ergonômica garante uma pegada confortável, o que é ideal para trabalhos prolongados sem causar desconforto ao usuário. Um dos recursos mais notáveis da Linus LPL 850L é a iluminação LED integrada. Esta função proporciona uma iluminação clara e eficiente, mesmo em locais de baixa luminosidade, assegurando uma visibilidade total durante o lixamento. Com isso, você pode trabalhar com mais precisão e evitar erros. Além disso, a Linus LPL 850L é equipada com um sofisticado sistema de autossupção. Esse sistema eficiente remove a poeira diretamente da superfície, minimizando a dispersão de partículas no ambiente e mantendo o local de trabalho mais limpo. Para maior comodidade, a lixadeira vem com um saco coletor prático, que facilita o armazenamento do pó gerado durante o processo. A versatilidade é outra característica importante desta lixadeira, graças ao seu sistema de controle de velocidade ajustável. Isso permite ao usuário adaptar a velocidade da lixadeira conforme a natureza da superfície e as exigências da tarefa, oferecendo controle e precisão superiores nos resultados finais. Ideal para uma ampla gama de aplicações, a Linus LPL 850L é eficaz em lixamentos de paredes de alvenaria e no tratamento de superfícies de gesso. Ela possui mais de 200 avaliações positivas no site recomendado, com uma média de satisfação de 4,5 de 5 estrelas. O preço da Linus LPL 850L varia entre R$ 589 e R$ 629, mas comprando pelo link na descrição, você terá acesso a um desconto exclusivo e pagará muito mais barato. A próxima lixadeira de parede que analisaremos é a Menegoti Prime MLP 750 horas, um modelo projetado para entregar potência e desempenho em trabalhos exigentes. Com um motor robusto de 750 watts, ela garante eficiência e precisão, sendo uma excelente escolha para profissionais que precisam de uma ferramenta que atenda a diferentes demandas de lixamento. O destaque desse modelo é a presença de um sistema de iluminação LED integrado, que oferece uma visibilidade clara mesmo em ambientes com baixa luminosidade, permitindo um trabalho detalhado e com acabamento impecável. A Menegoti Prime MLP 750 horas conta ainda com ajuste de velocidade variável, o que proporciona versatilidade para lidar com diversos tipos de superfícies, desde a preparação de paredes até a remoção de texturas e o nivelamento de áreas irregulares. A empunhadura com revestimento antiderrapante garante mais conforto e segurança durante o uso, mesmo em operações prolongadas. Além disso, o modelo possui categoria de proteção 2, assegurando um alto nível de segurança elétrica para o operador. Outro diferencial importante é o coletor de pão integrado, que ajuda a manter o ambiente de trabalho limpo, evitando a dispersão de resíduos. A troca de lixas é facilitada pelo sistema de velcro, que otimiza o tempo e oferece praticidade durante o serviço. Com mais de 2 mil avaliações positivas no site indicado e uma média de 4,6 de 5 estrelas, a Menegoti Prime MLP 750 horas é muito bem avaliada pelos usuários. O preço varia entre R$ 829 e R$ 869, mas comprando pelo link na descrição, você garante um desconto exclusivo e paga ainda mais barato. Antes de apresentarmos a próxima lixadeira de parede em nossa seleção, gostaríamos de lembrar você da importância de se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever, você garante que não perderá nenhuma das nossas análises e dicas valiosas dos seus produtos favoritos. Aproveite também para curtir este vídeo e ativar as notificações. Assim, você será o primeiro a saber quando novos conteúdos forem lançados. Seu apoio é crucial para que possamos continuar trazendo análises detalhadas e atualizadas, ajudando você a fazer as melhores escolhas para a sua casa. A próxima e última lixadeira de parede da nossa seleção é a Vonder LPV 925, um equipamento projetado para oferecer uma combinação excepcional de desempenho e segurança. Este modelo é equipado com um motor de dupla isolação, que não só proporciona segurança adicional ao operador, mas também garante uma performance otimizada em diferentes condições de trabalho. A LPV 925 é destacada por sua capacidade de ajuste de velocidade variável, uma característica fundamental que permite ao usuário adaptar a ferramenta a uma ampla gama de tarefas, desde lixamentos delicados até trabalhos mais exigentes. Um dos grandes diferenciais da Vonder LPV 925 é a sua luz LED integrada, que ilumina de forma eficaz à área de trabalho. Isso é especialmente útil em ambientes com iluminação limitada, proporcionando uma visibilidade clara e nítida e facilitando um trabalho preciso e sem erros. A lixadeira também conta com uma aba de proteção removível, que simplifica a manutenção e a troca de acessórios, permitindo que o usuário mantenha a ferramenta em excelentes condições com facilidade. Além disso, a LPV 925 possui uma capa de proteção giratória de 360 graus, o que aumenta sua versatilidade e torna o lixamento de cantos e áreas de difícil acesso muito mais simples e eficiente. Sua cabeça articulada é projetada para seguir os contornos das superfícies, oferecendo um lixamento uniforme e profissional em diversos tipos de materiais. Pensando na praticidade, a LPV 925 vem com um cabo dobrável, o que a torna mais compacta e fácil de transportar. Essa característica é ideal para quem precisa deslocar a ferramenta entre diferentes locais de trabalho, garantindo maior eficiência e comodidade. A lixadeira é especialmente recomendada para trabalhos em paredes e tetos de alvenaria, gesso e massa corrida. Com mais de 100 avaliações positivas no site indicado e uma média de satisfação de 4,5 de 5 estrelas, a Vondeira LPV 925 é altamente recomendada pelos usuários. O preço do modelo varia entre R$ 1.199 e R$ 1.249. No entanto, ao comprar a lixadeira através do link na descrição, você pode aproveitar um desconto exclusivo. Agradeço muito por ter acompanhado o vídeo até o final. Aproveite para assistir os outros conteúdos do canal, onde você encontra análises detalhadas de diversos produtos. Não se esqueça de verificar nos comentários os modelos de lixadeira de parede que estão em promoção neste momento. Ah, e uma dica importante, ao adicionar o produto ao carrinho agora, você garante o desconto e evita pagar mais depois. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí